Olá pessoal, boa tarde a todos aí, pra quem tá vendo esse vídeo à tarde. Boa noite pra quem for ver a noite, bom dia pra quem for ver de manhã. Pessoal, eu achei que eu tinha perdido essa rosa aqui, ó, esse enxerto, porque a matriz morreu, tá? Faz favor, dá licença. Aí, o que que acontece? Essa daqui é uma amarela matizada com vermelha. Isso aqui é uma flor muito rara minha aqui. Dá licença, manchinha, dá licença. Sai, vai deitar, vai. E vou mostrar mais duas pra vocês que abriu agora, tá? Ó, vou vir aqui. Olha só isso, que maravilha. Pessoal, eu moro do lado da estrada, e é a estrada de terra, vocês não tem noção. Meu Deus. Aqui, pessoal, ó, é uma branca, ela é meio a branca, ó. Matizada com vermelha, aquela é amarela, matizada com vermelha. Essa daqui já é branca, a matizada com vermelha. E aqui, outra raridade, ó, é uma vermelha tripla, tá, pessoal? É uma vermelha tripla, muito ajeitada. E vou mostrar pra vocês aqui quem tá dando trabalho, Duque. Você tá dando trabalho aqui, né? Você e ela ali, ó. Dois tranqueirinhas. É isso aí, pessoal. Tchau, obrigado.